Aqui pessoal, é a sica revoluta Que tá observando que ela tá plantada em grito também Aqui tem plantado, aqui tem uma sica Aqui tem duas, três, quatro, cinco, seis Tem seis mudas de sica revoluta plantada aqui Ali tem mais três, uma, duas, três Uma, duas, dois, quatro, cinco, seis, sete, oito Tem oito mudas plantada aqui Uma, duas, três, quatro, cinco, seis Então aqui são sicas revoluta, tá? Ela fica com as folhas amarelas Mas logo em breve, ela começa a ficar com as folhas novas Igual aquela folha que eu vou mostrar pra vocês ali Vou mostrar pra vocês aqui, ó Essa folha aqui Aqui, aqui mesmo ela brotou, tá vendo? Essa folha aqui, ela vai trocar E vai ficar essa folha nova aqui Ok? Então aqui, ela vai sair essa folha E vai permanecer aquela folha nova ali Tá ok? Então essa aqui é a sica revoluta, tá? Que eu tô mostrando pra vocês Então aqui é um forte abraço Fica com Deus Que Deus abençoe